Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como gravar vídeo com a Nikon D7100 A primeira coisa que você vai fazer é ir no botão de Live View e alterar de foto para vídeo E aí sim pressionar o botão Live View Lá embaixo nós temos o botão Info que são overlays da tela Você pressionando esse botão você pode ver a grelha, levels, informações do vídeo, do áudio ou deixar sem nada Então você vai pressionando e essas layers vão alterando, você escolhe o que você achar melhor Do lado esquerdo do vídeo nós temos outro botão de Info que é o I para configurar a câmera, a qualidade do vídeo Então você pressiona esse botão I e aí nós temos a primeira opção que é a área da imagem Que é o tamanho do sensor que você quer usar No caso da minha câmera eu tenho duas opções mas eu uso o DX Depois eu vou para o estilo de imagem Você pode escolher o que você quiser Eu normalmente uso o neutro e eu altero as configurações do neutro Na nitidez eu diminuo para menos 3 Contraste para menos 2 E a saturação eu deixo em 0 E é só isso que eu mexo no estilo de foto E depois eu adiciono tudo isso de volta em pós-produção Porque é muito melhor do que você deixar a câmera fazer isso O monitor brightness eu vou falar mais tarde Nós temos aí o frame size, a qualidade do vídeo Você pode escolher em 1080p em 30, 25 ou 24 frames por segundo Eu sempre uso 1080p em 30 frames porque eu tenho outras câmeras Então eu deixo todas as câmeras em 1080p em 30 frames por segundo Depois nós temos a qualidade do vídeo Nós temos alto e normal Então eu deixo em alto para ter a máxima qualidade de vídeo A próxima opção é o volume do microfone Então você tem controle do volume Pode aumentar ou diminuir E a última opção aqui é o destino Que é onde você quer salvar esse vídeo Você pode escolher o cartão 1 ou o cartão 2 E aqui você consegue ver a quantidade de tempo que o seu cartão pode gravar No caso a Nikon D7100 só grava 20 minutos sem parar E agora nós podemos alterar o obturador diafragma ISO No caso do diafragma você tem que sair do Live View para conseguir alterar o diafragma E isso é algo bem chato Então você corta o botão do Live View para desabilitar o Live View Aí sim você consegue alterar o diafragma O fotômetro você tem que olhar através do View Finder O fotômetro não aparece no Live View e também na tela em cima Então somente através do View Finder Depois de configurado o diafragma você pode entrar de novo no Live View E aí você vai ver que alterou Já o obturador você pode alterar tranquilamente durante o Live View e o ISO também Como eu uso em 1080p e 30 frames por segundo O meu obturador fica sempre em 1 barra 60 Que é o dobro da quantidade de frames por segundo Se você quer saber mais sobre gravar vídeo com DSLR Assista a minha playlist de vídeos de como gravar vídeo com DSLR Que eu explico melhor vários aspectos da gravação de vídeo Como eu disse uma coisa ruim é que você não tem o fotômetro na tela Então você vai ter que confiar na tela para o seu vídeo Você tem também a opção de alterar o balanço do branco normalmente Durante o Live View Isso é muito bom Depois de configurada a câmera é só você apertar o botão Para gravar esse botãozinho vermelho em cima da câmera Você aperta ele uma vez para começar a gravar E uma vez para parar de gravar Para confirmar que está gravando você vai ver uma luzinha piscando na tela A luzinha vermelha e a quantidade de tempo que você tem para gravar Uma outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês Sobre a luminosidade da tela Nós temos a opção de alterar No caso aqui eu fiz vários vídeos e na tela a exposição está correta Ao meu ver Depois que eu gravei o vídeo e fui assistir Eu vi que o vídeo estava muito mais claro do que estava mostrando na tela Como vocês podem ver aí Esse é o vídeo que eu vejo agora Que eu vejo no Live View E esse é o vídeo final Para assistir Então eu vi que tem uma diferença muito grande na exposição E eu descobri que você tem que alterar a luminosidade da tela Então você vai no botão no Info do lado esquerdo E aí você vem aqui em Monitor Brightness E eu tive que aumentar no máximo Mais 5 Aí sim eu tenho a visualização correta do meu assunto Para como ele vai ficar com o resultado final Então você vê que agora ficou praticamente igual Então você vai ter que gravar um vídeo Ver como ficou o resultado final E depois ajustar a luminosidade aí da tela Bom, então é isso para esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado Mais dúvidas deixe aí nos comentários E como sempre, continuem praticando Muito obrigado e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma